Com 19 anos, Valdeir Miquel Asneri foi preso pela polícia militar na madrugada do último sábado no município de Marialva. Segundo acusações, Valdeir teria abusado de uma mulher de 37 anos que iria ao trabalho por volta de 4 horas da manhã. O mesmo teria abordado a senhora em uma passarela próximo ao clube conhecido na cidade, na região central. A mulher conseguiu chegar à sede da polícia militar por volta de 6 horas da manhã. Os policiais coletaram todas as informações com a vítima sobre o acusado e mostraram uma foto de Valdeir, a mulher que o reconheceu na hora. Um serviço de patrulhamento da polícia militar conseguiu capturar o indivíduo dormindo em um carro abandonado próximo à residência de onde a irmã do detido vive, na Vila Antônia, no mesmo município. Valdeir Miquel Asneri, de 19 anos, já conta com várias passagens pela polícia. Inclusive, o mesmo afirma ser usuário de drogas, mas nega ter cometido o ato sexual contra a dona de casa. O mesmo, por várias vezes, entrou em contradição. A polícia civil agora indestiga o caso. Essa senhora procurou a companhia da PM relatando o abuso e, pelas características que ela passou para a equipe policial, os policiais tinham abordado um rapaz ali algumas horas antes com as mesmas características. Então, a partir do momento que ela relatou, ficou fácil para a equipe policial, a equipe se deslocou até aquele mesmo local que tinha avistado esse rapaz antes e lograram o êxito em localizá-lo. Aí o mesmo confessou o abuso, de aproximadamente uma hora e meia. Se tratava de um rapaz que tinha acabado de sair da cadeia, ou seja, ele é viciado na prática de lícito. Agora voltou, tomara que por muito tempo. Tchau, 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 tchau.